Agora vamos falar de Carnaval. Arapuã no Carnaval. O Hospital de Trauma montou um esquema especial para os atendimentos no período de Carnaval. Bonitão traz os detalhes aqui, Bonitão. Chama o Bonitão, Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã, período carnavalesco. Não vai ter moleza aqui no Hospital de Trauma, Senador Humberto Lucena. Está sendo montado todo um esquema especial justamente para atender as possíveis ocorrências. A gente espera que não, mas, todavia, é necessário estar precavido. Doutor Laércio, vai ter aí todo um esquema especial montado aí, médicos, enfermeiros, para uma necessidade durante o período de Carnaval. Fale como está sendo planejado esse esquema. Sim, isso mesmo, está sendo planejado. Já foi preparada as equipes para atender, com um número maior que acontece normalmente nesse período, em torno de 30%, 40% a mais, sem nada interromper o nosso atendimento, o fluxo normal de atendimento. É um planejamento que é feito previamente, já colocado em prática para avaliar as possíveis funcionalidades ou não, e aí tudo aprovado, tudo determinado. Por isso, queremos tranquilizar a população paraibana de que o Hospital da Emergência e Trauma de João Pessoa está preparado para o atendimento de todos os foliões, caso assim seja necessário. O melhor será que todos brinquem na paz, sejam responsáveis no trânsito, para que não haja a necessidade de utilizar o que está sendo planejado pelo trauma. Não é isso, doutor Laércio? Porém, cabe à unidade hospitalar estar sempre pronta? Sempre pronta, sempre pronta para atender a todos. Porém, é evidente que a recomendação é a melhor possível de que não torne o seu momento de alegria, de folia, em tristeza e dor, causando acidentes ou sendo vítima de violência e vindo aqui para o hospital de trauma. Mas estaremos absolutamente prontos para atender a todos. Qual é a preocupação especial, doutor Laércio? A nossa preocupação é justamente com o número a mais que acontece nesse período, como eu disse, em torno de 30% a 40%. Por isso, já reforçamos as escalas, colocamos um número a mais de profissionais, justamente para fazer frente a qualquer eventualidade nesse período carnavalesco. Obrigado, doutor Laércio Braganti, diretor-geral do hospital de trauma. Tem, portanto, planejamento aí para ampliar na capacidade de 30% a 40% o atendimento do trauma, devido às possíveis ocorrências que poderão ocorrer durante o período carnavalesco, não só aqui na região metropolitana da capital, mas como, principalmente, na parte de Orla, na parte litorânea, que vai de Jacumã, Pitibú, até Bahia da Traição, no litoral norte do nosso estado. Com imagens do Eclético Bégui Souza, repórter Rubem Júnior, o bonitão para a TV Era Poã do Trauma, a TV que a gente faz, chama! É, tá aí o bonitão trazendo a informação.